Motei caro! Não ta pra onde? O cara que ele ta desmaiçando aqui velho E meu claymore velho Ah rapido Parabéns, deixa eu fazer outra porta Eu só desarmar a porta É o cara velho Tinha o coelhinho dele, ele nasce aqui Olha que ta me atirando Nacei na boca Oh, vai me deixar surdo, vai me atirar no morrido desse jeito de tanque Que eu da puta Tá sim Vai ficar aqui O cara é um macho Tu é um marano O marano ficou decosco pro tanque Foi esse... escondendo o tanque Foi decosco também Do que a corrida Não teve, tem que matar Mas os inimigos Nossa, tem que currar a grande Destruir o seu claymore Ele é um maram Ele ainda esta na escada Ele me matou porque ele atirou no teu Claymore e eu passei do lado. Tem Claymore ai? Não. Pega ai na caixinha de munção que assim me parece. Depois que vai do saco e volta. Foi. Lá ta aqui meu Claymore. Não é, sei lá. Vou guardar aqui. Vai dentro. Controlando os objetivos aval. Comprei essa casa. Pra pé. Poxa se é só eu que estou vendo que tem cara aqui. Eu não estou vendo mais o cara aqui. Sim, eu estou vendo que ele vai meio olho no mapa ali. Que cagado. Tá meio na pipoca nossa. O Renan larga o Claymore. Hã? Sei lá. Eu estou com 11 barra 0. Eu estou com 11 barra 3. O Renan morreu né? Eu desci lá embaixo e morreu. A bicho do chave. A bicho do chave. A bicho do chave acaba sendo armado. A bicho do chave. Na hora que eu voltei também. Fiz uma limpa ali. Fiz uma limpa ali do lado. Fala velha velha. A bicho da sua concentração. Faz também uma mais hora que o chave. É madeira velha. Eu acho que a gente boa está a casa. Está a casa lá. Dá para ele estar lá movimentado. Olha o cara caindo lá. Olha lá. Olha lá. Olha os policialos. Eles foram towlar ali. Não tinha foco o limite. Olha o cara caindo lá. Olha o cara caindo lá. Eu vi. Deu a cambalhota o carro aqui. Hum... Esse cara tá meio louco rodando aqui. Que caraca, o morado indo embora Que caraca! Isso aí? Você ajudou o Grima? Bimbo Temos que usar o objetivo O Atos, não é para mim Ah, teve lá na carroca matou o carro A cabecinha, agora Não correu Tem outro aqui, ó Fica sincrito O que vem tem outro ali Não sei Tem um na casa da frente Vai ter em cima Tomei uns tiros, tem que tomar Eu dei bastante tiro 54 Mal de vida O cara tinha que chegar Não me leva Tem um cara do seu lado, hein A casa de trás Sim Eu fiz um ligado, acho que tem um de bazuca aqui em cima Direto eu peguei uns 3 ou 4 ali, sabe Ai, entrou um aqui, Beto Oh, Beto, cadê o tubo? Passei o saco dele Passei o saco dele Passei o saco dele Passei o saco do cara Morreu pro dragão de ouro ali Ah, tinha mais um Que boxe Que boxe A guizado gostou de vir aí Meu pai matou um, Beto Macei o cubano no trono Não Objetivo Objetivo Foxtrot Acaba de ser tomado Passei 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 o saco dele também Mas eu joguei um C4 e não deu certo Ele pulou e me matou, viado Vou te pegar aí de novo Ele tá na B, tem um na B ali Um acasulado Big Mac Big Mac Passei o saco da resistência Um acasulado aqui tem um Passei 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 Largada aqui Corri bem Passei 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 Credo Não, eu tô doido O cara nasceu no clube do outro ainda Eu que derrubei a casa Não queria falar Foi tu? Eu joguei um C4 Os caras caíram tudo sujo Mas tá morrendo Estamos indo lá de atrás É um tomata partida Ah, venceu Porque nós tava jogando Só por causa disso É, eu vencei Tu também me tô Eu fiz os caras correr um pouco O Beto com boa casa Saiu os dois em poeira Ah, eu tava olhando pra tua casa Eu tava nas costas dele Só pulou um O outro nasceu nas costas Tchau 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 Tchau